Dizem-nos, seja que é uma função diferenciável e definida no intervalo menos 6 a 6, portanto, entre menos 6 e 6. Aqui não vemos bem o finalzinho deste gráfico, mas a partir desta função também deve estar definida até ao ponto 6. O gráfico da derivada de g, g', está representado abaixo. Atenção, o que temos aqui não é o gráfico de g, é o gráfico de g', é o gráfico da derivada de g. E perguntam-nos, qual é o valor de x no ponto de inflexão mais à esquerda no gráfico de g? Então, é algo estranho, porque estão-nos a dar o gráfico da derivada, mas depois pedem-nos o valor de x no ponto de inflexão mais à esquerda no gráfico não de derivada, mas sim de g. Então, para resolver este problema, vamos talvez fazer aqui uma tabela para clarificar um pouco esta questão dos pontos de inflexão e o que é que acontece nos pontos de inflexão na segunda derivada na primeira derivada e na própria função g. Então, o que é que acontece num ponto de inflexão à segunda derivada? Num ponto de inflexão, a segunda derivada passa de negativo para positivo, os valores dela, ou então passa de positivo para negativo. Então, vamos supor que ela passou de positivo para negativo. Então, se a segunda derivada passa de positivo para negativo, o que é que acontece à primeira derivada nesse ponto? Reparem, como a segunda derivada é a derivada da primeira derivada, se esta aqui é positiva, então quer dizer que esta aqui é crescente. Então, a primeira derivada, num ponto de inflexão, passa de crescente para decrescente. Porque a segunda derivada passa de positivo para negativo. Quando a segunda derivada for negativa, o g' vai ser decrescente. O que é que acontece, então, à função g nesse ponto? Se a segunda derivada passa de positivo para negativo, a função g passa de ter a concavidade no gráfico virada para baixo para ter uma concavidade virada para cima. Portanto, passa de concavidade virada para baixo para concavidade virada para cima. Então, vamos voltar aqui ao gráfico da nossa função. Então, nós aqui temos uma situação onde a derivada passa de crescente para decrescente. E aqui temos o gráfico da derivada. Então, vamos ver em que pontos é que ela passa de crescente para decrescente. Reparem, vamos começar aqui neste extremo. Aqui, a derivada vai sendo crescente, 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 está a crescer, até chegar aqui a este ponto. Quando ela chegar aqui a este ponto, os valores da derivada vão começar a decrescer. Vão começar a decrescer, decrescer, decrescer. Depois começam de novo a crescer, 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 até chegar a este ponto. Portanto, aqui também eles vão crescendo até chegar a um ponto em que começam a decrescer. Portanto, mais uma vez, temos uma destas situações. Então, aqui continuam a decrescer e depois voltam a crescer. Portanto, estas são as duas situações em que nós identificamos que a derivada, o gráfico da linha, passa de crescente para decrescente. Mas há outras possibilidades. Um ponto de inflexão também pode ser uma situação em que o guia de duas linhas, a segunda derivada, passa de negativo para positivo. Então, podemos ter uma situação em que ela passa de negativo para positivo. E, neste caso, o que é que acontece à derivada? Passa de decrescente para crescente. Decrescente para crescente. Bom, e aqui a função guia vai passar de concavidade virada para cima para concavidade virada para baixo. Mas o que nos interessa é, essencialmente, aqui a primeira derivada. Então, vamos já saltar aqui para o gráfico. Reparem, em que situação é que o gráfico de guia linha passa de decrescente para crescente. Aqui é crescente, crescente, crescente. Depois passa a ser decrescente. Aqui é até este ponto. Aqui está. Neste ponto, ele passa de decrescente para crescente. Depois continua, continua. Aqui volta a ser decrescente. E aqui volta a ser crescente. Então, temos aqui mais um ponto onde passa de decrescente para crescente. Estes pontos aqui dão-nos pontos com coordenada x onde a função guia vai ter pontos de inflexão. Então, vamos ver qual é que é a coordenada x em cada um deles. Neste aqui é x igual a menos 3. Como eles querem o ponto de inflexão mais à esquerda no gráfico de guia, quer dizer que esta aqui é a opção correta. Depois também temos aqui o x igual a menos 1. E x igual a menos 1 também vai ser um ponto de inflexão de guia. Mas não vai ser o ponto de inflexão mais à esquerda. O ponto x igual a 2 também vai ser um ponto de inflexão. E o ponto x igual a 4 também vai ser um ponto de inflexão. Mas a nossa resposta correta vai ser x igual a menos 3.